A Europa, o governo do Reino Unido, anunciou nesta quarta-feira que deve declarar oficialmente o grupo mercenário Wagner como uma organização terrorista. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, traz as últimas informações do que essa declaração significa na prática, como que esse grupo pode ser declarado como mercenário. Pois é, Tiago, bom dia a você, a Lívia e a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. O governo do Reino Unido, através da ministra do interior, Suela Braveman, acabaram declarando que o grupo Wagner será considerado um grupo terrorista. Portanto, qualquer simpatizante ou qualquer comprovação que um cidadão esteja ligado a esse grupo poderá responder a processos perante a justiça e, obviamente, ser considerado uma ofensa criminal. Nós vemos que, caso isso aconteça, a pessoa poderá encontrar até mesmo 14 anos de prisão. Isso acontece em meio, obviamente, de investigações sobre o grupo Wagner como um todo, a sua atuação dentro da Ucrânia, principalmente na Batalha de Barmut, que aconteceu desde o final do ano passado até mais ou menos maio deste ano. Além, é claro, das participações do grupo mercenário em diversas localidades da África, principalmente na Líbia, também no Mali e na República Centro-Africana. Nós vemos que, durante as últimas semanas, a oposição fez grande pressão para que isso acontecesse, considerando que, até mesmo antes dessa declaração oficial, o mercenário principal do grupo, que morreu este ano após a queda de um avião, o IFGN Prigojin, já estava sancionado e, desde 2020, não poderia atuar no aspecto financeiro dentro do Reino Unido. Muitos esperam que isso mostre que o cerco estaria se fechando a essa organização, que ainda tem algumas ramificações, até mesmo na Europa Ocidental, com vários membros se utilizando de depósitos bancários, contas bancárias no Ocidente. O Kremlin, por enquanto, o governo da Rússia, não se manifestou sobre essa declaração e nem mesmo outros países ocidentais, que podem adotar a mesma postura, classificando o grupo Wagner também como terrorista durante as próximas semanas. A gente vai continuar acompanhando, lembrando que, após a morte de IFGN Prigojin, muito se discute sobre qual será a participação do grupo, tanto na Ucrânia como também para a política russa, considerando o motim armado que foi realizado por Prigojin no final de julho deste ano. Mas é, imagino que na Rússia a própria imprensa questione como é que esse grupo funcionava, quais são as informações, os detalhes, e a gente continua discutindo esse assunto na programação da Jovem Pan com o Luca Bassani. Até já.